fala galera do canal paixão por corrida depois da vinheta vou te falar aí como é que vai ser o treino de hoje solta a vinheta fala galera do canal paixão por corrida que é val santana e hoje nós estamos aqui cedinho para fazer o treino aeróbico vou fazer duas partes hoje vou fazer o treino aeróbico agora de manhã e à noite vou fazer os 5 km ou 10 para completar aí o dia hoje vai ser bem forte vou fazer bem forte vou fazer bem é hoje eu trouxe a roda para fazer aquela parte no chão muito forte para a gente aí está se preparando ficar firme para ultramaratona então se liga aí aqui daqui a pouco tem mas a gente vai fazer 10 séries 10 séries pulando e 10 séries de exercícios vai dar uns 8 a 12 minutos dá 30 minutos mas só que eu vou cortando os vídeos para que não fique muito longo aí as pessoas não não fique chato não não aguente assistir o filme o vídeo né mas eu sei que vocês que acompanha a gente aí é é review de tênis mas se vocês quem tá aí acima do peso que tá querendo fazer um condicionamento físico se você pegar esse essa série que estou fazendo aqui rapaz olha eu faço essa série coisa agora de noite quando eu vim correr eu vim correr com corpo leve me sinto tão leve se não tivesse ninguém aqui na noite aqui fazendo caminhada eu faria todos os dias 5 km abaixo dos 20 minutos para você ter uma idéia depois a gente conversa até mais então e a gente conversa bem e aí eu vou sair aí eu vou lá praih ele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto